O Centro Universitário Unifacema, nesta terça-feira, estava com os corredores vazios. Por conta da pandemia, as atenções se voltaram para a internet. Por meio de um canal no YouTube, a instituição realizou a solenidade de formatura para nove cursos. Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Jornalismo e Serviço Social. Todos estes cursos tiveram alunos formados em um dos momentos mais importantes para estudantes, professores e gestores. A pandemia mudou as nossas vidas, né? Então, hoje a instituição vivenciará pela primeira vez a solenidade de outorga de grau de nove cursos na perspectiva online, cumprindo todo o regramento da Organização Mundial de Saúde, bem como o decreto do governo do Estado, que preconiza distanciamento e orientações específicas para as solenidades dessa natureza. Para o magnífico reitor da instituição, Marcos Aurélio, a formatura significa também a prestação de um trabalho com resultados alcançados, com a entrega de profissionais formados e aptos para o mercado de trabalho. Nós temos a ciência do dever cumprido porque estamos cumprindo com a nossa missão como instituição formadora de profissionais qualificados para o mercado de trabalho e, em especial, hoje nós estamos formando a primeira turma de jornalismo. Então, jornalismo é um curso recém-chegado na instituição, mas já reconhecido, com um conceito muito bom e hoje nós temos a grata satisfação de formar em Caxias a primeira turma de jornalistas pelo Unifacema. O Centro Universitário Unifacema completou em 2020 10 anos de existência e atualmente conta com 17 cursos e mais de 3.500 alunos. Além da formatura, celebra também um momento que é de expansão das atividades para se tornar multicamp. Hoje o Unifacema tem um projeto de tornar-se um Centro Universitário Multicamp. Então, nós estamos em processo de credenciamento de três novas unidades, na cidade de Codó, na cidade de Presidente Dutra e na cidade de São Luís do Maranhão. Então, como Centro Universitário, hoje a gente já pode ter legalmente um alcance estadual e estamos expandindo para esses três novos municípios.